Bom dia pessoal, hoje eu tô aqui que eu vou fazer um pão de queijo que achei lá aqui do canal mesmo, ela me escreveu, como ela viu no vídeo de comprinha que eu gosto de pão de queijo, e ela me mandou essa receita, então hoje eu vou testar, e se esse vídeo tá aí, você tá assistindo, é porque ficou bom o pão de queijo, então vamos lá ver como que faz. Então vamos começar a nossa receita, vamos para os ingredientes, vamos precisar de 3 xícaras de polvilho doce, 150 gramas de queijo parmesão ralado, fermento, uma colher de sopa de fermento em pó, uma xícara de leite, uma xícara de óleo, 3 ovos e uma colher de sopa, não, uma colher de café de sal. Então os ingredientes são bem simples, são esses daqui, e a gente vai pegar agora os ovos, o leite e o óleo, e vamos bater no liquidificador. Então vamos começar. Vou colocar aqui já os 3 ovos, uma xícara de leite, e uma xícara de óleo, mas eu não vou colocar uma xícara inteira não, geralmente em todas as receitas eu nunca coloco tanto óleo, então essa eu também vou colocar mais ou menos meia xícara, espero que dê certo. Então é isso, e agora eu vou levar pra bater. Então vamos agora continuar a nossa receita, peguei uma tigela, ó, esse aqui vai ser a forma que a gente vai usar, isso aqui que eu achei diferente, geralmente quando eu faço pão de queijo é em forma de bolinha, mas este, vamos usar essa forma, e ela já tá untada com óleo, e eu também já coloquei o forno para aquecer. Então vamos agora colocar as 3 xícara, ó, já até apitou o forno lá, vamos colocar 3 xícaras de polvilho doce, uma xícara, 3 xícaras, o queijo parmesão, 150 gramas, uma colher de sal, e por último vai ser o fermento, mas primeiro a gente mistura, então agora eu vou colocar, ficou assim, batido no liquidificador, vou misturar, ficou assim, ó, bem líquido, geralmente quando eu faço pão de queijo, aquelas bolinhas que dá para a gente já moldar, né, então vai ser bem diferente, espero que isso dê certo, e agora por último eu vou colocar uma colher de fermento em pó, vou misturar, e já vou colocar no forno para assar, estou fazendo certo, Sheila, não sei como que é a primeira vez, eu perguntei para ela se quiserem gravar, e ela falou que sim, então está aqui, ó, agora vou aqui desfejar aqui na forma, untada com óleo, não esquecendo, então agora eu vou pegar e vou levar para o forno, não sei se vai dar para ver direito, mas está crescendo o pão de queijo, o cheiro está muito bom, faltam ainda os 4 minutinhos para ficar pronto, tirei agora o pão de queijo do forno, olha como que ficou, eu pensei que ia murchar, estava até com medo, mas não, porque aqui, ó, é durinho e está com cheiro muito bom, então agora vou lá fazer a mesa, depois eu vou cortar para vocês, e vou mostrar como que ficou esse pão de queijo, e para acompanhar esse bolo de pão de queijo, nada melhor que um cafezinho, e hoje eu vou mostrar para vocês um café que eu estou tomando ultimamente, esse café aqui, organo gold, tem o Akira, ele assistiu aqui o canal, tudo ele assistiu o canal, e ele entrou em contato comigo, e me enviou algumas amostras desses cafés, ele me enviou 4 tipos, vamos ver aqui que tem, ele me enviou esse preto, eu gravei, eu vou mostrando para vocês aí, vou falando agora, esse aqui, eu vou fazer esse aqui agora, mas eu fiz hoje, eu gostei muito desse aqui também, mas qual eu gostei mais foi este daqui, mas esse aqui é muito gostoso, e como é feito com esse tipo de cogumelo aqui, no começo eu fiquei assim, nossa, será que vai ter um gosto estranho, por causa desse ingrediente, mas não gente, não afeta nada no sabor, e é muito gostoso, vou falar a verdade, não estou ganhando nada para isso, mas de verdade eu gostei, então se você quiser saber mais informação dele, as coisas que ele faz, oxigena seu corpo, promove muito mais energia e vigor, melhora a circulação sanguínea, melhora a qualidade do sono, desintoxica seu corpo naturalmente, aumenta sua imunidade, promove mais saúde e longevidade, eu fui ver um pouquinho desse cogumelo na internet, realmente, estava escrito que, os chineses usam bastante, para cura, para entre outras coisas, se você quiser saber mais, também você procura aí, se informa direitinho, ou você pode ir pessoalmente, pessoalmente não, através aqui ó, ele tem a página, e também eu vou deixar o face dele aí, no link abaixo aí, na descrição, aí você pode falar com ele, certinho ó, para quem mora no Japão, está aqui o contato dele, então é isso ó, e é aqueles cafés instantâneos, aqui você coloca, por exemplo, esse aqui ó, ele foi tão atencioso, que mandou tudo, então dá para você ver, mais ou menos, você pode tomar ele, tanto quente, como gelado, só você abrir, colocar na xícara, e despejar água quente, de 200 a 250, se você quiser mais cremoso, você pode ser feito isso com leite, então esse aqui eu já deixei aberto, meus últimos, está acabando, aqui ó, e depois só despejar água quente, eu não acrescentei açúcar, nada, eu já tomei, eu posso bastante, e fica muito bom, esqueci, eu esqueci a colher, mas vai só para comer, então é isso, e não fica outro gosto não, tem gosto de café mesmo, normal, então se você quer saber mais informação, fala lá com o senhor Akira, e diga aí que você viu aqui no canal, então é isso, então esse foi o vídeo, agora eu vou degustar o pão de queijo da Sheila, obrigado Cheilinha, e se você também tiver mais alguma receita, e quer que eu gravo aqui no canal, só você escrever aqui embaixo, uma receita que todo mundo fala, nossa que receita boa a sua, então você escreve para mim, então é isso, se você gostou, não esquece de dar o seu like, compartilhar, se inscreva no canal, e até o próximo vídeo, bye!